A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. É muito simpático ver a linguagem de Jesus. E os Evangelhos revelam, eu vou chamar assim, uma espécie de troca de gentilezas entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O Pai, quando fala do Filho, eu o glorifiquei e hei de glorificá-lo ainda. O Filho fala que o Pai é maior do que ele. Do Espírito, diz que o Espírito vai falar aquilo que ouvir do próprio Jesus e do Pai. E daí por diante, é porque há uma circulação de vida e de amor, de comunhão, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Nós às vezes achamos que a perfeição é a solidão. Eu sou eu e o resto é resto. A Santíssima Trindade nos mostra que a perfeição é a comunhão. A perfeição é o relacionamento. É o trato entre as pessoas. É a saída de nós mesmos. Aqui está a perfeição. E quando Jesus nos fala dessa forma, abrindo a perspectiva da compreensão da ação do Espírito Santo, que continua a tomar conta da igreja e que revela todas as coisas, hoje nós não somos homens e mulheres que vivemos de saudade, não. Tudo aquilo que os apóstolos tinham no seu tempo e os primeiros cristãos, nós temos tudo isso e temos mais esses mais de dois mil anos de história. Nós somos privilegiados porque somos os últimos deste tempo e queremos preparar para as novas gerações a comunicação plena do mistério de Deus. É a palavra de vida eterna. 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 O que é isso?